No episódio anterior, DNX pega uma conta do CSGonet de um inscrito que estava na live e começa a profitar como nunca. Fica com o resto, hein? Ah, mano, velho, eu acabei de trocar, eu queria muito esse personagem de agente pra ele, velho. Ah, não, aí trollou, velho, tinha que ter um agente, mano, tinha que ter um agente, velho. Não, na moral, velho, aí trollou hardíssimo, velho, hardíssimo, velho. Ah, mano, eu vou solicitar pra ele, então, deixa eu ver aqui, ah, eu não sei o que eu solicito pra ele, velho, agora eu tô nela, velho, agora eu tô nela. Eu vou depositar pra ele essa M4, nossa vida, minha experiência. Ah, ele tá rico agora, velho, ele tá rico, ele já ganhou muita coisa. Vamos ver aqui, galera, eu vou abrir mais uma dessa de dois, mano, essa de dois aqui é a cal, velho, essa de dois aqui é a cal, vai vir uma faca. Mano, ô, Léo, se você profitar mais uma vez, Léo, mas o Léo profita mais uma vez, Léo? Ah, tá, achei que o Léo ia profitar de novo, aí eu não ia acreditar, velho. 0.33, essa foi pra zicar, Léo, essa foi pra zicar, pode ter certeza. Agora vem aqui com nós aqui, com 13 dolinhas, 13 dolinhas, eu vou pegar pra você uma M4A1, velho, uma M4A1 a guardia, tá ligado? Eu vou pôr aqui pra nós 4 dólares, tá ligado? 4 dolinho e toma, e toma, e já veio, e já veio, e já veio, e já veio, tá lá, ó, tá lá, ó, na caixa, mano, na caixa. Ai, velho, eu sou, ah, mano, desculpa, velho. Ah, não, nós, olha lá, vou, não, mano, ele, nossa, eu vou solicitar aqui também. Ah, mas eu vou solicitar, essa que eu vou vender pro, 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 pro site, mano. Ô, meu Deus do céu, mas é bom profite, velho. Ô, você tá doido, o Léo agora tá rico, velho. Ó, chegou a M4, pá, M4, mano, ele já ganhou dinheiro demais, safado. Veja o que eu digo, você é o cara, mano, ô, Léo, você tá doido, ó. Essa conta sua também aqui, que é a cara, né, velho? Essa conta sua aqui, que é a cara. Vamos pôr mais aqui, ó, agora eu vou pôr aqui, ó, 15 dólares, 15 dólares. Eu vou tentar pegar pra você aqui agora, deixa eu ver aqui, ó. Uma Canevoa, Nevoa, Neon, nossa, nossa, até buguei agora. Neon Revolution, mano, eu vou pôr um doll, pai. Se você vir com um doll aqui... Mano, ganhou, ganhou, ele ganhou, ele ganhou. Meu Deus, ele ganhou, cara, eu sou muito... Meu Deus, cara, eu sou muito bom, velho. Eu sou muito pro inteiro, velho. Que isso, mano? Que isso, velho? Que isso, você listar também? Mano, 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 o Léo já pegou muito, velho. O Léo já tá lucrando demais. Meu Deus, velho. Meu, caraca, mano. É muito louco. Meu Deus, velho. Meu. Agora, o site até tá falando. Calma aí, Léo. Disponível, tá ligado? Mexeu aqui, ó, deixa... Aí, ó, agora foi, agora foi, agora foi. Mexeu aqui. Mano, que stonks, hein, velho. Vou deixar, agora eu vou até arriscar umas coisinhas mais arriscadas, tá ligado? Porque não é possível. Vou pegar essa aqui a 19 dólar pra ele. Se vim, mano, se vim com dólar de novo, aí você pode largar a mão. Aí você pode largar a mão, tá? Mano, não vou dar uma troca nem, velho. Ô, você tá doido. Ah, não, vou abrir só. Aí, ó, chegou, 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 chegou. Chegou o M4, mano. A M4 vale 14 dólar, pai. Nossa, mano. É muito lucro, velho. E essa M4... Nossa, mano, já valeu sem conta a M4 aqui. Um M4 sem conta, velho. Ô, Léo, ô, Léo, ô, Léo. Fala comigo, Léo. 9 dólar, velho. Eu vou tentar pra gente sair calado. Porque a gente já tá muito cedo. A gente lucrou no nível absurdo. Com 10 dólar, mano. Com 10 dólar, o que que nós já fez? Já tá sinistramente sinistro, tá ligado? Então, eu quero pra gente finalizar com chave de ouro. Eu quero abrir uma caixa top. Mano, eu vou abrir uma sarrar pra ele. A sarrar, ela é violenta. Ô, mano, se viu uma Dragon Lore. Se viu uma Dragon Lore, você divide comigo? Se viu uma Dragon Lore, você divide comigo? Você tem que dividir comigo, hein, velho. Uma Dragon Lore. Mano, se viu uma Dragon Lore, você divide comigo, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral. Olha, passou a Dragon Lore, velho. As Dragon Lore são aí, Léo. A Dragon Lore do Léo. Você tá doido, velho. 50 centavos. Ué, mano, você tá doido, velho. Deixa eu... Ah, chegou a AK. Chegou a AK. Mano, a AK veio com mais conta. 15 dólar, cara. Putz, mano. Já peguei... Olha aí. 80... Mano, eu quero ver quanto que eu tirei pro Léo, velho. Eu quero ver quanto que... Nossa, quase pegou a medusa, velho. Ô, Léo, se você pegasse a medusa, eu ia nessa casa. Eu ia nessa casa pra nós tomar um café. Ainda mais que você mora em Minas, não nós ia tomar um café demais. Meu Deus, mano. A Sarrá não tá bem com você hoje. A Sarrá mandou embora. Eu vou fazer a última tentativa aqui. Que é o seguinte, mano. Nós temos 3 dólares. 3 dólares. Eu vou tentar virar uma skin de 15 de novo, mano. Se virar uma skin de 15 de novo, pai. Aí, aí, mano. Pode parar. Aí, eu vou pegar essa USP aqui, ó. 15 dólar. Vou pôr tudo aqui. Se vir, mano. Se vir, aí parou, mano. Aí, parou. Aí, parou. Não veio. Tá bom. Chega. Chega. 10 dólares. 10 dólares que ele depositou. Ele depositou 50 reais, meu amigo. 50 reais. Eu vou fazer a soma do que ele tirou. 32 reais. Mais 24. Mais um M4 de 26. É M4 de 71. Mais essa K de 80. Então, ele saiu 24. Trollhei! Então, ele saiu com 253 reais do site. Lembrando, depositou 55. Dos 2, 3, 3. Menos 50 e... Ué! Sim, ele lucrou 178 reais. Só hoje. Ah, Leozão. Agora, você pode lançar nossa Donate Vermelha. Tô brincando, tô brincando. Valeu demais, mano. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mano, foi insano. Gravei em live aí 15 minutos de vídeo. Talvez eu reparto esse vídeo em dois, tá ligado? Se você quiser acompanhar, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Mano, o Profit garantidaço. Leozão com depositou 10 dólares só. E saiu aí com mais de 50 dólares, tá ligado? Quase 50 dólares. Foi o lucro mais certo. Beleza, rapaziada? Antes de gostar, foi o lucro. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.